Maffer, o lugar certo para você comprar ferramentas em geral. Na Maffer você encontra também materiais elétricos, hidráulicos e uma completa linha de ferragens. Tudo com o menor preço e as melhores condições de pagamento do mercado. Aqui na Maffer a entrega é super rápida. Ligou, chegou! Grave bem esse nome. Maffer Ferramentas. Fone 39425961 Fone 39425961